Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Peraí... Ah, que absurdo! Não deixa, não! Não, ó lá, ó, tá rindo! Tá rindo, quem ri, tem mais gente lá em cima rindo! Deixa eu perguntar aqui, peraí, deixa eu perguntar aqui... Peraí, Edu... Não, vai para... Não, você sente, você sente! Divida a multa aí! Ué, mas... Pode ser... Isso, vamo lá, senta aqui ó... Isso, eu vou ficar bravo também, mas... Peraí... Deixa eu perguntar, peraí, ó... Qual é seu nome? Duranda... Iiii... Arregado, Arregado. Ah não, arrebenta aqui na multa, ó. Aqui no meio, ó, guardião. Quem entende alienígena aqui? Levanta a mão. Quem entende... Não, vai cá, vai cá, guardião. Guardião, vem cá, pega o menino lá. Vem me ajudar, vem me ajudar, a gente precisa de ajuda aqui, espera aí. Vai, vai, vai. Calma. Volta aqui, volta aqui, ó. O garoto aqui também. Pronto, pronto, pronto. Volta aqui, pode vir aqui, já foi isso. Já foi, pronto. Senta aqui, velho. Obrigado, é fogo, a gente também tenta fazer o pessoal parar disso. Só faz um favorzinho aqui, ó. Só dá a última ali, que tá rindo muito. Ali, ó, ali em cima. A última lá, vai lá. Pera aí. Não, volta, volta, volta. Pode vir aqui. Calma, calma. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse será o próximo vídeo. Inscreva-se. Se inscrever no simples 3ут de novos do adventliers. Tem acima, tá? Me dá uma hora, uma hora. Obrigado.